Vou pôr a lenda, que vai passar a clara. Vou pôr ele no fundo aí. Vou trazer ele dentro. Olha aí! Olha lá a vaga tem que abrir tá vendo? Nússia! Da coisa do Zé lá. Olha. Eu vi dois biscão. No segundo eu fiz. Oh! Pra afundar, para afundar. Mas já tá, tá, tá. Ficou no fundo. Agora ele vai cansar e vai vir aí. Nossa, vixi, é burbado. É. Estava com o dobro da varinha, dizia que estava abarando, pô. Um barão, um barão, um barão não é a vara. Olha o tamanho Leida, você viu lá? Passa a guá, passa a guá. Olha o tamanho Leida. A Leida pegou, meu Deus do céu. Olha o tamanho Leida. Olha aqui. Olha lá. Olha o tamanho Leida pegou. Olha aqui. Olha o tamanho Leida, bicho. Gente, o milagre. Eu escutei o pulo e falei, foi o cara que pulou, mas ela da mãe já tinha filiado. Levanta ele aí, Rupert. Deixa eu ver a cabeça dele. Olha lá, Dom Leida, o tamanho? Nossa. Vai pro Leida, que que é isso? É quase o tamanho do que eu peguei semana passada. Não vai pesar isso aí, a hora que chegar lá. Uma zéca, Dom Leida pegou. Tem que amarrar isso aqui. Pode desligar? Luciana, a fonte da corda aí pra não amarrar isso. Não trouxe coisa, né? Não. Deixa eu desligar aqui.